como vai você eu preciso saber da sua vida peça alguém para me contar sobre o seu dia anoiteceu e eu preciso só saber como vai você que já modificou a minha vida razão da minha paz tão dividida nem sei se eu gosto mais de mim ou de você vem que a sede de te amar me faz melhor eu quero amanhecer ao seu redor preciso tanto me fazer feliz vem que o tempo pode afastar nós dois não deixe tanta vida pra depois eu só preciso saber como vai você e aí